Olá pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo eu peço a vocês bastante atenção, principalmente você do estado do Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará e Alagoas, certo? Bom, como já era de costume eu trazer aqui praticamente todos os dias uma publicação do Diário Oficial da União com edital de notificação do INSS, convocando pessoas para apresentar documentações de provas, tanto agendando o seu comparecimento de forma presencial ou fazendo essa representação através da ação remota do INSS, hoje nesta portaria ou neste edital de notificação tem algo importante para esses estados e pessoas específicas, certo? Quero que vocês prestem bastante atenção. Bom, após essa primeira convocação, convocação para comparecimento, na segunda fase deste edital acontecem as mesmas coisas que já está acontecendo em outros editais, que é a representação, a manifestação de revisão de autotutela administrativa, que é a revisão dos processos junto ao INSS do INSS e também para comparecimento e representação através do Conselho de Recurso, para apresentar provas documentais, certo? De forma presencial ou de forma remota. No caso do INSS, remota no caso do Conselho de Recurso, certo? Então, olha só. Como vocês estão vendo aqui, sempre eu mostro a parte deste edital para comprovação da veracidade deste artigo. O Diário Oficial da União, publicado hoje, 18 de 10 de 2022, na edição 198, edital de notificação, conforme o inciso 4 do parágrafo 2 do artigo 69 da lei 8.212 de 1991 e o artigo 26 da lei 9.734 de 1999, ficam notificados os cidadãos abaixo dos estados por meio deste edital para, primeiro, manifestação em revisão de autotutela administrativa, segundo, comparecimento ou representação em data, horário, local, abaixo determinados. E faculta-se o prazo legal contado a partir do dia 1º útil, após 15 dias da publicação deste edital, para apresentar defesa, prova ou documentos, dos quais dispuser as documentações que vocês tiverem em mãos. Interpor recurso, apresentar documentações através do conselho de recurso ou ressarcir erário, que é aí o ressarcimento, a devolução de valores que essas pessoas receberam de forma indevida, segundo o INSS, certo? O acesso aos autos, no caso o processo ou manifestação, poderá ser realizado por meio de canais remoto. Decorrido o prazo legal ou data desta convocação, o processo administrativo terá continuidade, independentemente do comparecimento ou manifestação do interessado. Então, após se passar 15 dias a partir de hoje, desta publicação, essa pessoa terá que buscar suas providências, seus atos, para responder o INSS, certo? E esse prazo tem a duração de 30 dias, tá bom? Agora o assunto que eu falei no começo do vídeo. Convocação para comparecimento. Essas pessoas, essa lista aqui com o nome dessas pessoas, ela vem antes da representação de defesa, provas ou documentos, né? No ato aí da autotutela administrativa do INSS, certo? E antes do interpor os recursos também, tá bom? Então, olha só, presta atenção, porque aqui tem nomes de pessoas que precisam comparecer em endereços das agências do INSS nesses estados. Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará e Alagoas. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Eu vou falar o nome da pessoa, certo? O que ela precisa fazer, mas os dados não vou falar aqui. Vai estar na descrição do vídeo o link para que as pessoas possam saber se ela está ali sendo chamada ou não, certo? Porque de repente tem uma pessoa que você conhece e você pode avisar essa pessoa para comparecer dia e hora agendada junto ao INSS nessas datas referentes às informações que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Convocação para comparecimento. Maria Eliane de Amorim Silva. Número de benefício, número do CPF e número de protocolo. comparecer ou se representar às 10 horas do dia 7 de novembro de 2022 no INSS, na rua Coronel Francisco Santo Centro, Picos, aí no estado do Piauí, CPF ou CEP desta localidade. Essa senhora precisa comparecer para fazer avaliação social. O senhor José Benedito dos Santos, número de benefício, número de CPF. Comparecer às 8 horas do dia 13 de novembro, na rua Getúlio Vargas, número 1000, Centro, Custódia Pernambuco. Aqui está o CEP desta localidade. para fazer perícias médicas para Dalva Santos Ferreira. Número de benefício, número de CPF, número de protocolo. Comparecer ou fazer representar às 11 horas do dia 7 de novembro de 2022, na rua São José Alves dos Santos, sem número, Centro, Lago da Pedra, Maranhão. Aqui tem o CPF da localidade. Para avaliação social. A senhora Maria Nazaré Fernandes da Silva, número de benefício, CPF e número de protocolo. Para comparecer ou fazer se representar às 11 horas do dia 7 de novembro de 2022, no INSS, na rua Vigário Calisto, número 418, Catolé, Campina Grande, Paraíba, CEP da localidade. Para avaliação social. Eliana Inácio da Silva Costa, número de benefício, número de CPF e número de protocolo. Comparecer ou fazer se representar às 10 horas do dia 7 de novembro de 2022, no INSS, na rua Anel Vigário, número 4 de julho, sem número, Centro, Maracanal, Ceará, CEP da localidade. Para avaliação social. O senhor José Soares de Eliseu. Número de benefício, CPF, número de protocolo. Comparecer ou fazer se representar às 10 horas da manhã, no dia 7 de novembro de 2022, na rua, rua 7 de setembro, número 155, Centro, Centro Delmiro, Gaivoneia, Galveia, Alagoas, para avaliação social. Então, essas pessoas estão sendo convocadas para comparecimento dia e hora agendadas, certo? E para apresentação de defesa, prova ou documentos, que já faz parte deste edital de notificação. Exemplo aqui. Margarida de Macedo Rodrigues, número de benefício, CPF. Ana Maria Santos Bastos, número de benefício, CPF e protocolo. Representante desta senhora. Maria Luíza dos Santos, número de CPF. Maria Genalva Pereira de Abreu, número de benefício, CPF e protocolo. Protocolo, a senhora Helena Roigui, número de benefício, CPF e protocolo. Representante legal, Vitória Hornigui, da Silva, número de CPF. Então, você vê que aqui, ou é mãe ou é filho, ou é filho ou é mãe, né? Protocolo de identificação, a senhora Maria de Lourdes Lima, número de benefício, número de CPF e número de protocolo. A senhora Maria de Lourdes Moraes. Então, tem pessoas que têm benefício ativo e representante legal. E tem pessoas que são beneficiários, mas elas são as próprias responsáveis pelos seus benefícios, certo? E segue-se a lista bastante extensa, certo? E vamos chegar aqui na parte da representação aí de documentos, né? Essa fila é representação de recursos, certo? Essa fila é bastante extensa mesmo de pessoas. A interposição de recurso. Carlos Eduardo Beraldo da Silva, número de benefício, CPF e protocolo. E representante legal, Márcia Beraldo da Silva, número de CPF. Emanuele Eliene Oliveira da Silva, número de benefício, número de CPF e número de protocolo. Representante legal, Elisiane Fátima da Cruz Oliveira, número de CPF e por aí vai, tá bom? Então, peço a vocês que compartilhem essa primeira parte aí nas suas redes sociais para que cheguem a essas pessoas que são do estado do Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Ceará e Alagoas. Cada pessoa é de um estado específico, certo? Apenas essas pessoas que estão sendo chamadas na primeira parte aí do edital de hoje, que é para, deixa eu mostrar aqui a vocês, convocação de comparecimento, como vocês estão vendo aqui na tela. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo e vamos ajudar o próximo que é importante, tá bom?